Hoje é dia de dar uma volta na feira para buscar inspiração. Pois é, e sabe o que eu trouxe na sacola? Uma cor. Todo mundo chama de cor de laranja, mas bem que podia ser cor de abóbora, cor de cenoura, de pêssego, de mamão. Esses alimentos são tão lindos, saborosos, não é à toa que eles sempre ditam tendências. Qual será que vai ser a próxima, hein? Um bom ponto de partida para saber o que vai entrar na moda é primeiro olhar para trás. O pêssego, por exemplo. O pêssego, na década de 50, virou suco, ganhou um pouquinho de pró-seco e conquistou os bares europeus com o Bellini. Demorou para chegar por aqui, né? Na década seguinte, em 1960, foi a vez da cenoura, mas ela não virou drink, não. Você sabia que o bolo de cenoura foi popularizado numa ação de marketing para vender liquidificador no Brasil? Parece que deu certo, hein? Desde então, o bolo de cenoura nunca mais saiu de moda. Aqui no Cozinha Prática, eu já te mostrei duas versões. Uma mais tradicional, com calda de chocolate, e a outra mais elegante, com cobertura de merengue e pistache. Nos anos 70, quando a pessoa queria fazer um jantar chique para receber os amigos, não tinha dúvidas. Dá-lhe camarão na moranga, estava na crista da onda. Essa receita super brasileira é um cozido de camarão com abóbora servido na própria moranga. Ela ocupou o centro de muita mesa de jantar daquela década, viu? Aí vieram os anos 80 e com eles, o sorvete de laranja, era só misturar leite condensado com suco de laranja e congelar. Virou hit de verão na minha infância. Pensa na alegria da criançada e dos adultos também. Nas passarelas da década de 90, quem dominava era o estilo extravagante de Gianni Versace. Já nas cozinhas, a comida laranja que bombou era mais singela. Quem aí se lembra do creme de papaya? Apesar de simples, o creme de papaya era requisitado tanto em casa quanto nos restaurantes. Ufa! Chegamos nos anos 2000 e com o novo milênio, veio a nova moda, a de variar ingredientes de receitas tradicionais. Até receitas que não eram cor de laranja surgiram com o tom. É o caso do quibe de abóbora. É, o resultado é bem diferente do tradicional. Mas a moda pegou e as experimentações continuaram. Na década de 2010, o romos de cenoura foi o estouro da vez. Pelo menos aqui no Cozinha Prática. A cenoura empresta sabor, cor e textura para essa pastinha de grão de bico e tahine. Bom, e hoje estamos em 2020, começando uma nova década. E uma coisa é certa. O laranja vai estar no seu prato. Mas como é que será que ele vai aparecer, hein? Laranja, laranja você pega ela, tem que ser mais redondinha e se possível a casca mais fina. É, mais fina, né? Nem sempre a casca grossa, quer dizer que ela está seca. Porque se não, você vê a laranja seleta, ela tem uma casca grossa. A Bahia tem uma casca grossa. E tem bastante caldo, do mesmo jeito. E esse pêssego que tem agora é pêssego do sul. Ele é um pêssego bem saboroso. Não tem segredo, é só você olhar e ver que está fresquinha. Depende só do tamanho, como o tamanho que você gosta. Você é maior, menor. O japonês, quando pega essa folha bonita, assim, verde, faz tempurá com a folha. E aproveita, né? Boas dicas, né? Muitas ideias para 2020. A gente sabe que o consumo de alimentos in natura precisa aumentar. E certamente vai ter muita comida laranja nas nossas refeições. Só o que não vale é o corante cor de laranja dos ultraprocessados. Muitas ideias para 2020.